Olá, eu sou a Raquel, publicitária e empreendedora digital. Eu trago toda semana dicas de empreendedorismo e marketing digital para te ajudar a levar uma vida extraordinária. Essa semana eu estou trazendo dicas de como validar os reach pins no blog, que foi um pedido de um aluno do curso Pinterest Boss. Se você quiser conhecer o curso, clica no link que está na descrição. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Pinterest Boss. Nessa aula a gente vai falar sobre como criar reach pins no blog. Essa é uma aula extra solicitada por um aluno, pela dúvida de um aluno, sobre esse tema, como criar reach pins dentro do blog. Primeiro você vai estar na sua conta, na área do administrativo. Eu estou aqui no blog que eu tenho e a gente vai em, tem tema aqui, a gente vai em configurações, vai clicar aqui. Depois de configurações a gente vai clicar em preferências de pesquisa. Tem aqui, tem aqui básico, postagens, e-mail, e-mail, e uma informatação, a gente vai clicar em preferências de pesquisa. Em preferências de pesquisa tem esta metategs aqui e tem a descrição. Você vai em editar, e vai ativar a descrição de pesquisa. Aqui tem sim ou não, vai colocar sim. E vai colocar aqui uma descrição. Se você não tiver essa descrição aqui feita, você cria e coloca salvar alterações. Então, esse é o primeiro passo que já está realizado. Agora, a gente vai para o segundo passo. Não depende desse passo para que os seus reach pins ou seus pins enriquecidos sejam validados. Mas eu recomendo que faça para que os seus pins fiquem mais otimizados. E aproveitando que a gente já está aqui no Blogger, a gente aproveita para aprender como otimizar mais com a descrição do pin dentro do pin no Blogger. Então, eu vou entrar dentro de um post meu. Vou pegar esse aqui, 5 benefícios surpreendentes de andar. A gente vai entrar aqui em descrição da pesquisa e colocar aqui uma descrição da pesquisa. Se você não colocar a descrição da pesquisa, o Pinterest vai puxar o seu título. Como eu falei, isso não é essencial para que o seu pin seja validado, mas é melhor que você tenha uma descrição da pesquisa aqui porque o seu pin fica mais validado. E como a gente já falou, você pode usar e deve usar as palavras-chave aqui para o seu negócio para que o seu pin seja mais facilmente encontrado. Então, o ideal é que você, em cada post seu, entre na descrição da pesquisa e coloque aqui uma descrição. Isso pode ser feito antes de validar os pins ou depois, ou pode, se você optar, não ser feito. Mas eu recomendo que você faça, ok? Então, você coloca aqui a descrição da pesquisa e põe concluído em cada um dos seus posts. Então, esse é o segundo passo. Então, agora a gente vai para o terceiro passo que a gente vai alterar o tema. A gente vai entrar aqui em tema e aqui tem dois pontos fundamentais e super importantes. O primeiro é que você faça um backup aqui do seu tema para que, caso alguma coisa dê errado, você tenha algum problema, você tenha o backup do seu tema. Então, é super importante que você faça o backup para poder recuperar e voltar aonde você estava. Você vai aqui onde está personalizar, editar HTML, a gente vai em editar HTML. E a gente vai na parte dos códigos, vai ver que tem uma série de códigos em HTML. A primeira coisa aqui é importante que você veja se não tem nenhum triângulo preto no lado esquerdo dos códigos, porque se tem algum triângulo preto, significa que o código colapsou, tá? Aí você tem que clicar nesses triângulos pretos para que os códigos apareçam. Não faça nada antes de você clicar nesses triângulos pretos para que eles abram os códigos. Depois que estiver tudo ok, você vai clicar aqui dentro da caixinha, tá vendo? O mouse clicou aqui e vai em Ctrl F, que vai aparecer a caixinha de busca e a gente vai fazer uma busca. É Ctrl F para o PC e CMD mais F para o Mac. E a gente vai buscar esse código aqui, vai entrar o código, vai dar Enter e o programa achou esse código aqui, tá vendo? Aí abaixo dele a gente vai dar Enter, a gente vai colocar um outro código. A gente vai copiar esse código aqui e colocar lá para baixo. Então a gente vai clicar, dar o espaço aqui, inserir aquele código aqui, e aquele código tem que alterar a última parte, que é a parte onde está esse Content aqui, Your Name Here. Você tem que alterar, você coloca aqui o seu nome ou então tira toda essa parte aqui e depois disso é só salvar o tema. Eu estou deixando esse código na parte anexa e agora o próximo passo é você entrar no seu site, aqui no Reach Pins Validator. Eu vou deixar também o endereço para que você entre aqui e valide. E aí mostra, está vendo? Seus Pins foram validados, agora você pode aplicar para os Reach Pins, tá? Então, a gente pode ver aqui, colocar Apply Now. e ele vai falar que ele vai revisar o e-mail com algumas questões ou com os próximos passos. E a validação dos seus Reach Pins podem demorar desde um dia até uma semana. No meu caso, ela já foi validada, está vendo? Aparece aqui, ó, e aparece também todos esses sinais verdinhos aqui, ó, Reach Pins que estão enabled, site name e o favicon. ou o loginho que aparece na barra de pesquisa do seu site. Se você não tem, daí você precisa fazer, senão aqui não vai aparecer o favicon, tá? Então, quando tiver tudo aprovado, ele vai aparecer aqui. E a próxima parte, para saber se os seus Pins avançados, seus Reach Pins, né, deram certo, é você receber um e-mail como esse. Seu pedido de Pins avançado foi aprovado. Então, ele vai falar, olá, né, seu nome, seu pedido de Pins avançados foi aprovado, agora Pins do seu site exibirão informações adicionais com base nas tags que você adicionou. Então, você recebendo esse e-mail e vendo aqui dentro que ele deu como parabéns, seus Pins foram aprovados e tá tudo verdinho, significa que agora o seu site tem os Reach Pins e deu tudo certo. Ok? Então, espero que tenha ajudado e até a próxima aula.